Lista dos 10 maiores animais pré-históricos já encontrados Por muitos séculos, os seres humanos vêm encontrando fósseis de animais que existiram há milhões de anos. Desde o primeiro osso encontrado, paleontólogos, biólogos e pesquisadores vêm discutindo sobre como eles viviam, o que se alimentavam e até mesmo como eram as suas aparências. Graças à tecnologia de hoje, estamos mais perto de saber sobre os hábitos daqueles que viveram antes de nós no planeta. Muitos animais, como os dinossauros, já tiveram seus corpos modificados, seja por pesquisas mais aprofundadas ou por acharem um fóssil mais completo desse espécime. Porém, por mais que os olhares da humanidade estejam mais entre os dinossauros, você sabia que o ser humano já conviveu com animais gigantes? Animais esses, cujo parente mais próximo é bem menor hoje em dia, mas que já deixaram pegadas gigantescas na Terra. E no vídeo de hoje falaremos de alguns desses animais tão enormes e assustadores e que, com certeza, vai agradecer por estarem extintos. Vamos ao vídeo! Número 1 – Tigre e Dentes de Sabre E vamos começar a lista com um dos animais mais famosos. Apesar de sua popularidade, você sabia que existia uma espécie que vivia aqui no Brasil? Isso mesmo! A espécie Smilodon populator, ele habitava todo o território brasileiro há mais de 4 mil anos atrás, convivendo com os humanos da época. Acredita-se que ele pode ser a maior espécie de Tigre e Dentes de Sabre encontrado até hoje, medindo até 2,5 metros de comprimento e 1,5 metros de altura e pesando até os 350 quilos. Mas o que você acha? Número 2 – Meganeura Para quem não sabe, os insetos também chegaram a ser gigantes no passado, e um dos mais conhecidos é o Meganeura. Esse inseto lembra muito uma libélula, e ele viveu em uma época onde era muito comum eles serem enormes, o Carbonífero, mas ele está aqui na lista por um detalhe. Ele era o maior predador voador de sua época se alimentando de insetos menores e pequenos anfíbios. Suas asas podiam chegar entre 66 a 75 centímetros de envergadura. Esse é um queda calafrio e só de imaginar. Número 3 – Preguiça gigante Uma preguiça pode até ser um animal bem fofo, mas e se ela for maior que você? A preguiça gigante viveu, mais ou menos, há 9,7 mil anos atrás e podia medir até 6 metros de comprimento e 4 metros de altura. E é claro que seu peso não seria pouco, esse espécime chegava a pesar até os 4 mil quilos. Apesar de comer plantas e frutos como as preguiças atuais, alguns cientistas acreditam que ela pode ter comido carne de forma oportunista, ou seja, comia carcaças de animais ou ovos de ninhos desprotegidos. Seus fósseis também foram achados aqui no Brasil e em outras regiões das Américas. Número 4 – Duncleosteus Um dos animais mais antigos da lista. Estudos em seu fóssil revela que ele viveu entre 380 a 360 milhões de anos atrás, correspondendo à Era do Devônico. Esse peixe era um grande predador em sua época, mas isso não era apenas por ser um caçador notável, mas sua agressividade ajudava nisso. Essa espécie podia chegar até os 10 metros de comprimento e pesando até as 4 toneladas, mas seu corpo, entretanto, era muito pesado por causa das placas articuladas que o blindavam, e mesmo tendo um nadar lento, era o verdadeiro terror dos oceanos. Número 5 – Xanorinotério E vamos para mais um do Brasil aqui da lista. Esse espécime viveu na mesma época que o tigre dentes de sabre, e diferente dele, era totalmente herbívoro e media até 2,5 metros de comprimento e 2,5 metros de altura, e pesava até os 800 quilos. Muitos estudiosos acreditam que ele possuía uma pequena tromba, parecida com a da anta, mas seu parente mais próximo vem de uma outra espécie extinta, mas que não possuía uma tromba pequena, a macralquênia. Futuramente irei trazer vídeos falando sobre esse animal, então fique de olho. O Xanorinotério viveu nas regiões que hoje em dia são os estados da Bahia e de Minas Gerais. Se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e também ative o sininho de notificações, para perder mais nenhum vídeo de curiosidade sobre animais atuais e extintos. E também quero agradecer aos inscritos que continuam conosco e que nos ajudam no crescimento do canal, muito obrigado, vocês são demais! Agora, de volta ao vídeo! Número 6 – Foros racidai Uma ave gigante, que não voava, conhecida como o pássaro do terror e que aterrorizou a América do Sul cerca de 62 milhões de anos atrás, no período cenozoico. Essa era a vida da maior ave predadora que já existiu, um animal carnívoro que media até 10 metros de altura, e pesando até 500 quilos. É assustador pensar que nas regiões em que vivemos hoje, já existiu animais tão temidos e perigosos. Número 7 – Gliptodonte Parentes distantes dos tatuos, ele viveu há 5 mil anos atrás e seu tamanho nos faz imaginar que uma briga com ele não seria brincadeira. Podendo medir entre os 2 a 3 metros de comprimento, e pesando entre os 800 quilos a uma tonelada. O que mais se destacava era a carapaça que ele tinha, servindo de defesa para predadores e que tinha uma cauda cheia de espinhos que era perfeito para o combate. Ele não só vivia no Brasil como também em outras regiões da América do Sul. Número 8 – Cameroseiras Ultimamente estão mostrando fotos e relatos de lulas gigantes sendo encontradas nos mares asiáticos depois de anos desaparecidas, mas esses espécimes chegam nem perto das antigas lulas gigantes que viveram há mais de 470 milhões de anos atrás. No período do Ordovícico, os cameroseiras eram um dos maiores animais que viviam no mar, moluscos que podiam chegar dos 6 a 12 metros, junto com a sua concha, e seus tentáculos eram fortes o suficiente para pegar peixes e outros animais marinhos de sua época. Acho que encontrar um desses nadando no mar iria trazer pesadelos. Número 9 – Mastodonte Quem imaginaria que o mastodonte poderia ser encontrado na América do Sul? Seus fósseis são mais encontrados na América do Norte, mas também já foram encontrados fósseis na América do Sul e Brasil. O parente menos famoso do mamute e do elefante, ele não fica atrás em questão de tamanho, media até 5 metros de comprimento e 2,5 metros de altura e pesando até os 3,5 mil quilos. Eles viveram há mais de 10 mil anos atrás, no Pleistoceno, e assim como seus parentes, ele também era um animal herbívoro, comendo de brotos, arbustos e capim. Mesmo ele não sendo muito famoso, ainda tem muitas pessoas que acham essa espécie fascinante. Você é uma delas? Número 10 – Carbonemes Uma tartaruga gigante que viveu cerca de 60 milhões de anos atrás, sobrevivendo à extinção em massa que fez dizimar a maior parte dos dinossauros que vivia na Terra. Só o seu casco media cerca de 1,50 de altura, quase o tamanho de uma pessoa adulta, por isso ela se alimentava de seres tão grandes quanto ela. A alimentação dessa espécie era de crocodilos, e de outros seres que viviam no mesmo habitat, fazendo dessa espécie me uma predadora poderosa, já que sua mandíbula era forte o suficiente para triturar suas presas. Seu primeiro fóssil foi achado na Colômbia, mas há quem acredite que essa tartaruga chegou a viver na Amazônia, você acredita também? E chegamos a mais um final de vídeo. O que achou dessa lista? Deixe nos comentários a sua opinião e também se você gostou dela, seu comentário é muito importante para saber o que gostou e o que não gostou para melhorarmos o canal, e também para trazermos conteúdo de boa qualidade para todos. Compartilhe com algum amigo que gosta de saber mais desses animais gigantes do passado, certeza que ele vai gostar! Deixarei aqui mais vídeos de animais extintos e pré-históricos, se ainda não viu, corre pra ver! Nos vemos no próximo vídeo! Landejos e tchau!